Olá, eu sou a Flávia Lippe, diretora-presidente do IDHL, Instituto de Desenvolvimento Humano Lippe. Eu gostaria de convidar vocês a ouvir dicas sobre como você pode melhorar o seu trabalho com qualidade de vida. Vamos lá? Como evitar que os conflitos da vida pessoal interfiram na vida profissional? Olha, todo dia eu fico pensando, como alguém pode dizer para você deixar sua vida lá fora do seu trabalho? Isso é uma grande ilusão. E acho também que um certo erro de liderança, erro talvez é uma palavra meio forte, mas um equívoco em como liderar com a saúde. Porque a nossa vida está entrelaçada entre a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Sabe como a gente deve lidar com os nossos conflitos pessoais dentro do trabalho? Com calma, com paciência e com realidade. Por exemplo, você tem um problema de saúde na sua família e você precisa atender a sua família. Como você vai fazer para que o seu chefe ou o seu líder, mais imediato, consiga entender essa importância na sua vida? É simples. Com muita calma, você chega até essa pessoa e explique. Este é o momento que eu estou vivendo. Será que nós podemos acertar uma forma de eu poder atender a minha família e também atender ao trabalho sem deixar de lado a saúde que tanto importa para ambos, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal? Conflito não é um problema. Conflito, às vezes, são interesses diferentes. E uma dica, mais uma. Se o seu líder não compreende que uma coisa muito importante na sua vida pode afetar a saúde do seu trabalho, talvez você deva reconsiderar o trabalho que você está fazendo. Porque quando você leva a saúde para o trabalho, você é uma profissional melhor. Agora, levar conflitos em forma de gritos, exigências descabidas e deixar um trabalho mal feito para trás não é maturidade. É infantilidade e birra. Isso a gente não faz nem em casa. Obrigada por participar e obrigada por nos assistir. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, entre no nosso site www.idhl.com.br Ou então, mande um e-mail, contato, arroba, idhl.com.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho